Oi pessoal, começa agora a primeira edição do Minuto Diário, onde a gente traz as principais informações desta sexta-feira, dia 13 de setembro, aqui em Santa Maria e também na região central do estado. Eu aqui acompanho vocês e trago as notícias desta manhã. Começou hoje, na manhã desta sexta-feira, o saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o chamado FGTS, para trabalhadores que tenham poupança ou conta corrente junto à Caixa Econômica Federal. As agências hoje da Caixa abriram mais cedo, anteciparam o horário de abertura e antes mesmo de abrirem as portas, já tinha muita gente aí na fila. Nossa equipe acompanhou, conversou com o coordenador da Caixa do Calçadão e também com as pessoas que estavam na fila. A estimativa do banco é que 50 mil pessoas tenham direito de fazer o saque a partir de hoje, aqui em Santa Maria. Os detalhes lá em diarosm.com.br. E foram presos na manhã desta sexta-feira os dois suspeitos de assassinar uma mulher transexual aqui em Santa Maria. Os dois, as duas pessoas têm 18 anos de idade, eles foram presos preventivamente e são investigados por matar a facadas Nemeier da Silva Rodrigues, de 37 anos conhecido como Mana. Esse crime aconteceu lá no bairro Tancredo Neves, né, no último sábado. Sobre o outro crime também de uma trans, a polícia segue investigando esse caso e tá aí procurando os suspeitos. Lembrando que amanhã tem um protesto, né, da comunidade LGBTQI+, que vai sair às ruas pra pedir por justiça. E um jovem de 27 anos foi detido por repassar informações de uma blitz em grupos de WhatsApp, né, na rede social. A operação ocorreu na faixa nova de Camobi, junto à Rótula da UFSM, onde os estudantes se reúnem aí à noite. Além das abordagens, a ação também contou com testes do bafômetro, mas não foi aí constatada nenhuma embriaguez, nenhum motorista. Lembrando que passar essas informações é crime. Ele foi detido, esse jovem de 27 anos. Esses são os destaques dessa sexta-feira, 13 de setembro. E eu quero deixar aí um questionamento pra você que tá assistindo do Minuto Diário. Hoje, sexta-feira 13, é um dia de azar ou um dia de sorte? Comenta aqui no nosso vídeo do Minuto Diário. Uma ótima sexta-feira pra todos vocês, um excelente final de semana. E a gente se encontra na próxima edição do Minuto Diário, lá na segunda-feira. Um beijo pra todos vocês. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho